A paz de Deus aí a todos. Pessoal, vamos aqui para mais uma live, uma aulinha aqui de domingo, tá bom? Pra gente fazer essa florzinha aqui, um risco simples, também vou deixar ele postado aí para vocês. Comenta bastante, deixa aí o seu like que isso nos ajuda muito. Compartilha aí, tá bom? Nos grupos de pintura, certo? Certo? Pessoal, como eu digo sempre, quando a gente vai, como funciona a pintura? Uma cor base, que é para você preencher o desenho, assim que você preenche o seu desenho, ele fica reto, né? Quando você preenche aqui, ele vai ficar chapado. Então, o que é que vai fazer com que esse desenho, ele ganhe formas, ele ganhe volume, ele ganhe vida? A gente vai pegar primeiro um lápis 6B, pra marcar o que, gente? A gente marca aqui, ó, o que tá por baixo aqui, ó. Quando você folha o seu desenho, analisar aqui, pra que você aprenda não só na frente do professor, mas que você aprenda a pintar sozinho. Então, quando você vê aqui os riscos, ó, por exemplo, tá aqui o gráfico. Meu Deus do céu, eu não sei onde vai sombra, não sei aí onde vai luz, né, gente? Olha bem, eu já pego aqui o meu lápis 6B e eu já marco aqui, ó, essa parte aqui, ó, está por cima dessa? Então, você já chega aqui, ó, já marca aqui. Por quê? Porque essa parte tá por baixo, essa aqui tá por cima, causando uma sombra aqui embaixo. A profundidade aqui do meio, gente, ó, você já marca aqui com o seu lápis, a profundidade aqui do meio, ó, né, que é pra deixar isso aqui profundo. Para provocar essa profundidade aqui, a gente usa sombra. Deixa eu pegar aqui minha tinta preta também, que eu ia, vou usar o preto. E eu acabei esquecendo de pegar ele aqui, gente, um segundo. Deixa eu pegar aqui ele preto, cadê você? Achei, achei. Pronto. Pronto, vamos lá. Então, gente, você já marca aqui esses dados, tá bom? Aqui a mesma coisa, a gente já marca aqui. Ó. Marquei, vamos marcar aqui a sombra, porque tá embaixo aqui desse pezinho da planta, da flor. Olha lá, né? Perceba como facilita. Bonecas, hein? Gente, é difícil pintar bonecas, porque assim, eu não gosto muito de pintar pinturas pequenininhas, hein, boneca. Não é que eu não saiba, porque é muito detalhadazinha, gente. Pessoal, compartilhem aí, tá bom? Nos grupos de pintura. Deixe o seu like se vocês estão gostando aí das aulas. Não esquece de ir no meu canal no YouTube também, porque a aula fica postada no meu canal do YouTube, tá bom? Olha lá, vamos lá. E agora eu já vou pegar aqui, ó, esse rosa forte. Rosa maravilha, gente. Tá vendo? E vou essumar. Fazer um essumadozinho aqui. Pego o pituar, pouquinho de tinta no pituar. Tiro o excesso. Tá bom? Ó, que eu quero um essumado também, não muito forte. Quero só um rosadinho aqui em volta. Esse tecido aqui é uma pampeline. Usando mais uma vez o pituar. Aliás, todos os pincéis que eu tô usando aqui foi a Gilda Medeiros que me deu. Deus abençoe ela muito. Os passos dela, abençoe a saúde dela. E todos aí que estão assistindo. Eu uso muitos pincéis que ela dá, são pincéis maravilhosos. O tecido foi a irmã Iri também. Deus preparou através dela, mandou o tecido. Ó, a pessoa tá vendo? Fiz aqui só um destaque. Você perceba também. Quando você já faz aqui um essumado de fundo, a pintura já começa a saltar. Não é isso? E aí a gente vai pegar o verdinho pistache para as folhinhas. Ó, o verdinho pistache. Pega um pincel aqui para preencher. Gente, essas flores a gente chama de flor do campo. Tá? A gente chama de florzinhas do campo. Umas florzinhas, umas belezuras aí do campo. Ó. Preencho normal. Com a cor base. Vou deixar o gráfico aí para vocês, tá bom? Apostila de flores. Gente, eu tenho várias apostilas. As minhas apostilas, a maioria custa 15 reais. Tá vendo? Tá vendo? Agora vamos com a sombra O verde oliva E um pouquinho de luz Pego o verde oliva E venho aqui Pego aqui o talinho dela Venho de um lado E vou varrendo aqui para dentro Limpando A tinta aqui do lado de dentro Pessoal, lancei ontem também a nova apostila De rosas Eu acho que vocês viram aí que vem com guia de cores Está uma belezura Olha lá Aqui também de um lado Só de um lado, tá bom? Aí vocês dão aquela Mescladinha Já vamos fazer aqui o talinho das flores Depois a gente dá um toque neles Vou fazer aqui também o talinho dessa A maioria vem 10, 15 desenho Oi, Dona Maria Joana Próxima semana, tá? A cirurgia já é próxima semana, né? Amanhã ainda tem uma troca de gesso, tá? Pessoal, vou filmar também para vocês Fazer live Amanhã tem uma troca de gesso Às 10 horas Lá na clínica E aí creio que seja a última Ou a penúltima troca de gesso Já para ir operar Já para ir fazer a tenetomia Tenetomia Ó, vou pegar aqui um pouquinho do branco E quem puder também, né, gente? Aqui a nossa colega falou aí da cirurgia Quem puder aí tá fazendo aquela doação de pix Tá bom? Se sentir aí de fazer Que Deus abençoe Pode ser qualquer valor Ó, tá aqui o pix Pode ser um real Que você sentir aí Que Deus trocar no seu coração Tá bom? Olha lá Branquinho Eu venho fazendo aqui, gente Uma luz Fazendo oposição à sombra Certo? Pega aqui um pouquinho, ó E eu venho aqui fazer um detalhezinho também Nesses galhinhos Certo? Toda parte que você for pintar Ela vai ter aí Alguma luz Alguma coisinha Tá bom? Luz e sombra, aliás Alguma coisinha não, gente Aí tem luz e sombra Pega aqui um pouquinho do branco, ó Faço Essa linha do meio Pronto Agora já vamos Para essa belezura de flor Que vocês vão ver Como é fácil Pintar ela, gente Rosa pink Obrigado a todos Que estão compartilhando Que estão doando também, tá, gente? Deus multiplique Deus abençoe grandemente Ó Vou pegar aqui Rosa pink E aí eu vou preencher Rosa pink Ah, pra você não ter um pink Vai com outro rosa, tá bom? Qualquer rosa O chá Rosa escuro É muito bonito O escuro Olha aí Preencher ela Vamos logo eliminar essa, tá? Depois a gente vem Para essa outra Aproveito que eu já estou Com o pituar E eu pego o púrpura E vou fazer a sombra Dela, gente Aquela profundidade Que eu falei Para vocês do meio, ó Pego aqui o púrpura Olha lá Tá vendo? E a gente dá aquela E sumada aqui Tá vendo? Que já causa profundidade Entendeu aí O quão importante É estar falando disso De luz e sombra, gente Porque é o que vai fazer A profundidade Vai dar volume E vida na sua pintura No seu trabalho, ó Passo aqui E aí eu venho Organizar Tá vendo? Pego o pincel Número 12 Limpo ele Tá bom? E aí a gente vem aqui Com um pouquinho De púrpura Um pouquinho De púrpura Ó Venho aqui Na parte de baixo Dou um leve toque Para cima Ó Aqui do outro lado E agora a gente Gratidão Dona Maria Deus abençoe Pouco com Deus É muito, né gente? Como eu disse Pode ser qualquer valor Vai ser de boa Ajuda, tá bom? Que Deus abençoe Grandemente Ó Branquinho Pego aí Branquinho E agora vamos aqui, ó Puxei Tinta na ponta Do pincel Vou puxando Para baixo Tinta na ponta Quando eu falo ponta É porque eu toco A ponta do pincel Tá vendo? E aí eu venho Para baixo Jogo o excesso Limpo o excesso Para baixo Se ainda tiver tinta Eu continuo Aqui do outro lado Tá vendo? Como já vai formando Essa belezura Venho aqui Ó Deus abençoe Irmã Maria Gratidão Maria Neuza Também Deus abençoe Aí a todos Tá gente? De coração Obrigado mesmo Ó Aqui E aí a gente vai Rodear Fazer essas Rodeios dela E jogar Para dentro Gente, ó Jogo aqui E aí a gente Varre Para dentro Ó Varre Para dentro Tá vendo? Olha lá Ó como ficou profundo Né gente? Toco a ponta Do pincel Vou circulando Aqui Seguindo o gráfico E aí você vai varrer Ó Vai varrendo Para dentro Ó Para o branco Ir mesclando Com rosa Entendeu? Ele vai mesclando Aqui com rosa E vai ficando Um rosinha Clarinho Tá vendo? Olha que lindo Ó gente Já fizemos aí Uma belezura Tá vendo Como é fácil? Não é fácil? Vamos aqui Para outra Depois a gente Coloca aqui Os coisinhas Do meio Dela Ó Pega O pituapa Preencher Para andar mais rápido Pega o meu rosa Se você quer fazer Vermelho Amarela É uma flor Que dá para você Pintar qualquer cor Tá bom? Ó Preencho aqui Gente compartilha muito aí Por favor Tá? Comenta também Curte aí Se vocês estão gostando Das aulas É de todo coração Tá gente? Ó Outra dica Se você já quer Gente Deixar Aqui mais fundo ainda Ó Mais escuro Você pode ir Com um pouquinho Do púrpura Antes de colocar O rosa Tá? Olha como fica mais escuro E aí você já Assuma Ó Coloquei primeiro Aqui um pouquinho De púrpura Para essa parte Aqui desse buraco Dela Né? Ficar Com a cavidade Mais funda Ó Tá vendo? E aí você Suma Olha lá E agora A gente volta Para encher Normal Gente Ó E unir Aqui as cores Obrigado Pessoal E o carinho De todos Todos que estão Curtindo Compartilhando As pessoas Que estão Me ajudando Aí Doando Já estamos Quase terminando Né gente O tratamento Deus é bom Né? Lembro como fosse Hoje Há seis meses Atrás Quando eu vim Para cá Foi difícil Mas com fé em Deus A gente vai vencer Né? Estamos já perto Aí do fim Do tratamento Só falta agora O gesso De segunda Amanhã Porque eu não fui A semana passada Que eu estava doente Estava com uma diarreia Pesada Gente Eu acho que é porque Eu tenho muito medo De cirurgia Mas Graças a Deus Está tudo bem Aí eu vou trocar Amanhã ele Mas amanhã Vocês sabem Que eu faço live Né? Para vocês pessoal Amanhã às dez horas Tá bom? Quem quiser acompanhar aqui Ó Pego aqui E aí eu faço Aquele Essumado Olha lá Ó como ficou Mácio profundo Tá vendo? É Eu chamo de flor do campo Gente Mas se alguém Souber aí o nome Eu chamo Essas florzinhas De flor do campo Ó Venho aqui por baixo Tá vendo? Fazer aqui a sombra Aqui para separar Essas partes Ó Como ficou Como ficou Baixo Né? Tá vendo? Um pouquinho do púrpura A gente vem aqui Ó Vou colocar aqui também Abre um pouquinho E jogar para cima Olha que fácil Agora pincel Vamos com o branquinho Pego aqui O branquinho Obrigado a todos aí Que estão doando Tá gente? Cada um Né pessoal? Cada um que Vê o vídeo Deus tocar no coração Doar pelo menos um real Imagina Quantos seguidores Que eu tenho Rapidão A gente chega Na quantia Mas tudo é Trabalhar de Deus Ó Coloquei aqui Um pouquinho De branco Gente Tá vendo? Ó Um pouquinho De branco Aí você vai fazer Só um mescladinho Perceba que Enquanto a tinta Tá fresca Gente Tá? Enquanto a tinta Tá fresca Que você vai mexendo O branco No rosa Ele vai ficar Um rosinha Mais claro Ó Olha como fica Bonitinho Tá vendo? Aí o que a gente faz? Tinta na pontinha Do pincel Vamos aqui Ó Vamos fazer primeiro Aqui esse beiral Uma Outro Ó Tinta na ponta E aí você vai Mesclando Limpando Ó Vamos limpar Aqui ó Circulando Ele não vai ficar Bem um branco Né? Ele fica um rosinha Bebê Ó Olha que lindo Tinta na ponta E aí eu venho aqui Ó Também desse lado Jogando aqui Para dentro Fazendo essa Envergadura Sigo ela toda Vou virando ela aqui Ó Dando essas viradinhas Nela Olha aí Vou virando Vendo? Que linda gente É uma pintura que qualquer pessoa Consegue fazer Ah professor Eu nunca peguei no pincel Gente Pega a primeira vez Vai tentando Que vai conseguir Em nome de Jesus Ninguém nasce aprendido Né gente? Ó Paciência Pé da Deus Guia de Deus E ele vai abrir A sua mente Ó Vamos aqui Contornando E aí a gente vai virando Para dentro Agora Vamos virando aqui Para dentro Tá bom? Puxar ela toda Para dentro Tinta na pontinha Com calma Gente ó Vou seguindo aqui O meu gráfico E vou varrendo agora Para dentro Sigo aqui o gráfico Né? O risco aqui Ó E aí eu puxo Para onde? O excesso Para dentro Ó Jogo aqui Para essa cavidade Essa profundidade Aqui Jogo Ó Vem limpando Puxando para dentro Eu vou postar daqui a pouco Tá gente? O risco para vocês Aí depois vocês pintam ela aí Pode postar Precisa nem marcar Caso Se quiser marcar também Ficarei muito feliz também Tá gente? Mas se não quiser marcar Posso apostar aí à vontade O gráfico é para vocês mesmo Ó Que linda né gente? Pronto Agora eu vou pegar aqui O Você pode pegar o filete Né? O céu zero Aí Vai pegar o preto Tinta preta E vai fazer aquele Pístolo Né? Pístolo né gente? O nome Ó Uma Vai jogando aqui Ó Vai jogando aqui ó Aí pego aqui ó Um pontinho E coloca aí na pontinha dele Gente Eu sou horrível para usar esse pincel Viu? Já falei para vocês Eu odeio usar esse pincel zero Gente Eu estou com o zero zero Agora Tá pessoal? Eu usei o doze Número doze Pessoal aí Que esse sentido Tá colaborando aí Tá bom gente? Deus abençoe Amém Amém Deus abençoe Ó Gente Vocês também são ruins Com esse pincel zero Eu odeio usar pincel zero Olha aí Terminamos aí A nossa Belezura Gostaram? E aí Quem gostou da aula? Gente Espero que vocês tenham gostado Tá bom? A aula feita de todo o coração Deus abençoe a todos Ficam aí na página Que eu vou postar aí Também vou postar lá no meu Instagram Pintando com alegria O risco para vocês Tá bom? Deus abençoe a todos Final de semana abençoado Fiquem todos com Deus Fiquem todos